Comecei a trabalhar com 14 anos e desde sempre CLT, sempre registrada. E sempre tive uma veia empreendedora, eu sempre estava inventando alguma coisa. Lá nos meus 14 anos mesmo, eu fazia bijuteria, vendia para a vizinhança, sempre inventando alguma coisa, vendendo alguma coisa, mas sempre trabalhando na CLT. E aí, então, foi no ano de 2018 que eu ainda trabalhava com a CLT e acumulei aí uma experiência de 10 anos no Recursos Humanos. E foi nessa empresa que eu estava, era uma empresa grande, até então foi a maior empresa que eu trabalhei até hoje. E eu estava, era um desafio para mim, eu era supervisora. E o meu gestor me chamou e me falou que de todas as supervisoras que Santa Catarina já tinha tido, eu era de disparado a melhor. E aquilo me, nossa, recebeu o elogio daquele naquela empresa que eu estava aprendendo a amar, assim, foi tudo, né? Tudo que eu precisava para continuar. E dois meses depois, ele me chamou e me desligou. E aí, quando isso aconteceu, eu levei um banho de água fria, porque eu nunca havia sido desligada de nenhuma empresa que eu trabalhei. Eu, na verdade, sempre saí, sempre deixando as portas abertas, eu sempre acreditei nisso. E aquilo me levou para um lugar muito ruim, né? Eu me senti uma incompetente, eu me senti muito mal. Eu me vi, assim, com quase 30 anos sem sucesso profissional, sem sucesso financeiro. E aí, eu fui entrando numa coisa, assim, num buraco, né? E aí, entra o meu esposo que conseguiu segurar a peteca. Ele não deixou eu desanimar, não deixou eu acreditar nisso, né? Ele me mostrava aonde que, tanto de potencial que eu tinha, quem sou eu. E aí, foi aí que eu decidi que eu não queria mais RH para mim. E que eu não queria mais trabalhar. Que eu queria que o meu resultado viesse do meu esforço. Essa era a única certeza que eu tinha. Eu não sabia o quê, eu não sabia como. Mas, diante daquilo que aconteceu comigo, eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que, quanto mais eu me esforço, mais retorno eu tenho. Era isso que tinha claro para mim. E começo do ano passado, eu comecei a procurar na internet como que eu ia me especializar em marketing digital, né? E aí, dessas dúvidas e tudo mais, eu caí na tua semana de lançamento, né? E aí, eu comecei a te assistir. E aí, eu olhei e eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Naquele momento, eu tive certeza que eu queria viver de ser lançadora. Mas, o que mais me tocou foi que me mostrou, assim, que eu tinha a capacidade de fazer exatamente o que eu queria. Quanto mais eu me esforçasse, maior seria o meu resultado. E, quando isso ficou claro para mim, eu não sei o que eu ia precisar fazer. Eu só sabia que eu queria comprar o Fórmula, né? E aí, a gente foi para o sogro, né? Pedir cartão emprestado e tudo mais. E ele emprestou. E aí, quando tu abri o carrinho na segunda-feira de manhã, estava lá eu às cinco da manhã, louca, comprando, tremendo, porque era uma dívida que eu estava assumindo, né? E aí, quando eu abri o Fórmula, que eu comecei a ver tudo o que tinha lá dentro e tudo mais, no dia mesmo que eu comprei, eu percebi que eu tive certeza que só ia depender de mim. Que ninguém mais ia pegar na minha mão e ia fazer alguma coisa por mim. Eu ia ter que usar aquilo ali a meu favor de algum jeito. Só que, em setembro, fim de setembro, eu conheci a Lilian. E a Lilian, ela tem um Instagram de RH. Então, eu falei que eu não queria mais RH. Olha aí o RH na minha vida, né? E aí, a gente conversou, fim de setembro, ela estava com 60 mil seguidores. E eu disse, não, tu está pronta para lançar. Tu tem seguidor, tu já vende como afiliada no teu Instagram. Ou seja, as pessoas já estão acostumadas a te ver vendendo. Tu já fala desse assunto, que é departamento pessoal. Então, tu já está pronta. E eu marquei o lançamento para novembro. Ela fez assim, né? Como assim, Lilian? Está em setembro, já vamos lançar em novembro? Eu disse, não, vamos esperar. Porque, na minha ideia, eu não queria deixar acabar o ano. Eu queria, sabe? Ver o que ia vir dali. Eu precisava ver o que ia sair dessa parceria. E a gente faturou 32 mil reais no primeiro, no Semente. Aí, eu participei do Fórmula ao vivo em dezembro. E muita coisa mudou na minha cabeça. O principal de tudo foi que eu comecei a ver tudo como um negócio. Porque, até então, eu botei na minha cabeça que eu sou lançadora, eu cuido de lançamento e eu vou focar em lançamento. Com o Fórmula ao vivo, eu percebi que, não, eu sou uma empreendedora, uma empresária. Eu preciso administrar um negócio. E, dentro desse negócio, existem momentos que a gente vai fazer o lançamento. Então, o lançamento, hoje, pra mim, ele faz parte de um negócio. Ele não é o foco. A gente decidiu regravar todos os CPLs. E a gente regravou e editou em cima. E foi uma loucura, assim. Mas, é o que eu falo pra ela. Quando a gente vai fazer, a gente tem que ter certeza que a gente tá se doando ao máximo, né? Se a gente não fizesse como foi, a gente ia terminar o lançamento dizendo, ah, poderia ter feito mais. Então, errar, tudo bem, mas deixar de fazer, eu não aceito, sabe? E tudo tava dando certo, tudo tava acontecendo. E aí, eu só falava, a gente tá indo no caminho, a gente tá trilhando o caminho certo. E quando abriu o carrinho na segunda, na semana passada, em 15 minutos, a gente fechou as 50 vendas. É, 29 mil, 29.850, quase 30, quase o que a gente faturou no lançamento de semente. E aí, a gente começou a acreditar muito no 6 e 7, muito, porque daí foi assim e tal. Aí, na terça-feira, a gente fechou, faltou 7 vendas pra fechar os 100 mil, né? Na segunda, na terça. E aí, na quarta-feira, nossa, aquela certeza, aquele frio na barriga. A certeza de que ia vir o 6 e 7. Não era possível, até sexta não vender 7, né? Aí, na sexta-feira, a gente fechou o carrinho com 277 vendas. Faturados aí, um pouquinho mais de 165 mil. E aí, nossa, muito feliz. Não sei nem explicar.